Eu acho que vai demorar um pouco mais, né? Inclusive eu fiquei muito feliz de contribuir com o projeto do Cinema de Lá também. Agradeço a Simone, o reitor, me convidou para várias reuniões, eu dei várias sugestões. Fiquei muito feliz de poder contribuir com esse projeto também, porque eu fiquei feliz da vida. Imagina, né? Eu doido para o cinema. Marco, você quer contribuir aqui com o cinema da UFPA? Mas, pelo amor de Deus, agora ou daqui a pouco? Quem tem alguma novidade sobre o cinema da UFPA que tu pode trazer em primeira mão aqui? Não, na verdade, o do Olimpia é isso, né? Foi anunciado agora, dia 24, esses recursos, que foram de 8 milhões. Na minha opinião, vai precisar de mais, porque se é uma reforma, de tudo, é mais ou menos isso. Você pode dizer, ah, mas é muito alto. Não, não é não. Se for analisar, não é não. Porque vai estar incluído som e projeção digital, que só aí é 1 milhão e meio, que é muito caro. Acústica. Isso é muita coisa. E o Olimpia é muito maior do que vocês pensam. Acho que você não conhece todo o Olimpia. Atrás do Olimpia, quer dizer, tem a tela aqui. Atrás do Olimpia ainda tem um anexo com sete salas. A sala em si já é imensa. A sala em si já é imensa, né? É, é enorme. De uma forma que nem tem mais salas. Mas lá para trás ainda tem mais. Então, tudo isso vai ser restaurado. Eu acredito no projeto da prefeitura agora, que anunciaram isso. O prefeito Edmilson, enfim, ele teve uma cerimônia, foi convidado, estava lá. Eu estou feliz da vida porque, assim, no sentido de que há dois anos não se falava nisso, né? E agora se tem uma perspectiva, supostamente, supostamente não, né? Foi dito lá que vai começar em junho. Mas eu acredito realmente que em um ano você não vai dar conta. Agora, obra é dinheiro. Ou seja, se você tem recursos, a obra anda. Se a obra começa e não para por causa de falta de recursos, aí complica. Mas se você tem recursos, talvez dê. Em um ano, sim. Mas eu acho que um ano, se tudo correr bem, menos, vamos ter o Olimpia de volta. Com som digital, posição digital. Está lindo o projeto. O projeto está lindíssimo ali. Tem uma briga, no bom sentido, para tentar trazer a fachada original de volta, mas não pode. Não pode. Tem um lance dos arquitetos que já... Eu que eles chamam de fonciamento histórico. Você não pode pegar uma fachada que não existisse. Se a fachada original estivesse lá, era só uma restauração. Você quebrava e achava ela lá. Mas ela não está mais lá. Então, você recriá-la, tem esse termo técnico que é fonciamento histórico. Mas a Marquise ainda vai ser de colocar as letras uma por uma? A ideia é essa. A ideia do projeto que eu contribuí alguns anos atrás, eu entre outras pessoas, o pessoal da CEUB. Não, muita gente deu opiniões maravilhosas. Está pronto. Mas a ideia... Eu falei, inclusive, que o cinema de rua tem uma característica que não pode desaparecer nunca, que é o letreiro lá. É lindo, pode ser eletrônico. Não, não faz eletrônico, não. Eletrônico é lindo, né? Você programa, passa lá. Mas eu não acho que um cinema que tenha 111 anos tenha que ser tão moderno. Ele tem que ser moderno, sim, no conforto, na projeção, nas poltronas, nos filmes, na programação. Isso aí é moderníssimo. Mas eu acho que ele tem que preservar em algum momento, em alguma situação arquitetônica, que ele é antigo, sim. Graças a Deus. E ele não acabou. Porque a maioria dos cinemas de rua fechavam, né? Sim. Só você manda o FPA, não tem nenhuma novidade. Eu sei que existe o projeto, foi definido durante muito tempo, demorou, porque eram várias opiniões. Mas são recursos, né? Ali a questão é o recurso, né? Que eu tenho certeza que o Ritor, enfim, está todo mundo fazendo o que pode para fazer logo. Mas nós começamos a fazer esse projeto antes da pandemia. Então, a pandemia não tem como dizer que a pandemia, a desculpa é pandemia. Não, não é desculpa. É um fato. Já atrasou tudo, atrasou recursos, atrasou projetos. Mas eu espero que, sei lá, mais dois anos ou três, e tem uma situação bacana, porque assim, quando nós encerramos as atividades do nosso cinema, eu guardei os projetores, né? Porque eu não sou doido de jogar fora os projetores de cinema nossos, mas nem ver aquilo virar sucata ou ser derretido, não iria dormir direito, né? Ou virar vassoura. Você sabe dessa história, que as películas viravam vassoura, né? A película derretia e virava produto da vassoura. Esse vídeo estava aí na tua casa, que o vento levou, né? Isso nunca ficou. Mas os projetores eu não fiz, eu guardei, e aí, enfim, uma longa história, não é o caso de contar, mas eu doei um para a universidade. Está lá, está guardado lá, numa área da universidade. E a ideia é que esse projetor seja, quando o cinema existir, ele vai ficar lá no hall de... Musealizado, sim. Que, na realidade, é uma homenagem a... Não, é uma homenagem a todos os cinemas de rua que fizeram parte da vida de muita gente. Então, é o nosso projetor, mas não é nosso, é de todo mundo agora. E ele é um símbolo de um período maravilhoso do cinema, que quando a gente saía de casa, ia para o cinema de rua. Nem era cinema de rua, era cinema, né? O cinema do Chão de Inno Moreira era o que ficava atrás do Iguatemi, né? Eu assisti Viagem de Chiriru lá, foi, acho que, o primeiro filme que eu assisti no cinema. Nossa, querido. Nós chegamos até sete salas. Foram cinemas um, dois e três. Aí nós tivemos o Cílios Castanheira, um e dois, que foram os dois primeiros cinemas de shopping de Belém. Um período que ninguém queria ir para lá. É uma outra história. Era muito louco, ninguém queria ir para lá. Muito longe, o Castanheira. Longe. Como é que, né? As coisas viram longe. E depois o Doca 1 e 2, que era onde ia o Balevá hoje, mas antes era o Doca Balevá. Você se lembra do Doca Balevá? Sim, eu assisti. Você se lembra? Vocês eram pequenos, deviam ser... Desbloqueou uma memória aqui. Desbloqueou uma memória aqui. Desbloqueou uma memória aqui. Desbloqueou uma memória aqui. E o Doca 1 e 2, ele, realmente, foi um impedimento, não deu certo. O cinema não deu certo, o impedimento não. Isso é uma outra história. Não dá para contar. Mas as duas salas duraram, nem lembro quanto tempo, seis, sete anos, depois do impedimento deu problema, enfim. Mas foi exibido um monte de filmes lá. Inclusive, tiros em Columbine, com um grande debate, o filme do Michael Moore, sobre aquela situação louca, né? Temos um grande debate lá. Enfim. Eu pretendo um dia, se eu viver até mais um pouquinho aí, né? Eu quero contar muitas histórias e deixar aí. São memórias que não são minhas. São minhas no sentido que eu vivi. Mas não precisam ir morrer comigo, assim, né? Eu acho que tem histórias da cineferia aqui de Belém, do Dr. Pedro, da Luzia, do Asicastro, que já faleceu, infelizmente. Uma turma que viu muita coisa interessante. Pena que nem todas vão deixar... O Dr. Pedro tem dois livros importantes, que é o Cinema no Tocupi e o outro, né? Fazendo fitas. Fazendo fitas. Eu até estou incentivando ele. Ele está quase pronto um livro sobre as salas de cinema, mas ele está com problema de saúde e não está muito bem. Mas tem que contar essas histórias, porque a gente vai, né? Mas as memórias ficam aí, de alguma forma, a referência. E o meu trabalho de mestrado, de doutorado, tem muitas memórias lá, mas eu quero uma hora dessa tirar dessa questão acadêmica e virar um livro de cinefilia, que eu acho que é o que nos une, né? Essa história toda. Mas tu assististe, então, o A Viagem de Chegueiro. O filme é de 2001, acho que passou em 2003, eu acho. Eu me lembro de passar o Dogville, a plateia completamente aborrecida, com Las Von Trier, né? A maioria foi para ver a Nicole Kidman. E ela fez o maior papel da carreira dela, provavelmente junto com o Dioris Bem Fechado. Não sei, era uma ótima atriz, né? Mas ninguém esperava ver ela ali num filme Las Von Trier, né? Três horas sem cenário. O pessoal ficou muito aborrecido, nunca esqueça disso. Eu adoro filme, não sei se vocês gostam, mas... Enfim, muitas histórias que envolvem a cinemania aqui em Belém. E vocês acham que dá para caminhar para encerrar agora? Segunda, então vamos para o encerrar. É, vocês fazem a... O Fim vai falar, eu vou... Acho que tu puxa e o Fim termina. É. Eu vou terminar alojando vocês. Ah, ótimo. Excelentes alunos, maravilhosos, contratem! Esse vai ser o corte no Tick-Dole. Isso aí, vai para o poste. É, vai só para o Tick-Dole. Contratem, disponibilize uns 200 mil reais para cada um. Ótimo. Vamos passar para essa parte aí, fica mais tempo sem eu falar. Não, vai um milhão logo então, pronto. Pronto, perfeito. Mas vai chegar, o audiovisual nosso vai melhorar. Sim, nós vamos chegar lá. Nós estamos construindo esse... Etape. O Império da Solaris. Não desistam, porque realmente é difícil mesmo. Tu tem que ver nossos filmes, inclusive. Não, eu já quero exibir. Já estava pensando aqui, vamos exibir. O programa aqui, o Sindicato dos Médicos do Pará, que tem uma salinha de 100 lugares lá. Vamos logo já pensar para lançar lá. Olha só. Depois nós conversemos. Vamos conversar sobre exibição. Depois nós conversemos. Pode lançar lá. Linda sala. Não é uma sala de cinema, é uma auditória, tá? Mas é acústica maravilhosa, a projeção é genial. E eles querem transformar isso no cinema, mas eu falei para eles que para isso acontecer é uma longa trajetória. É muito difícil transformar um auditório em cinema, se comercial, é difícil. Mas quem sabe, né? Então vamos só assistir, não. Vamos exibir em breve. Depois conversamos aí. Vocês terminaram o problema. Oh, meu Deus. Muito obrigada, na verdade, assim. Quando nós conversamos sobre o podcast, já é uma ideia que nós estávamos amadurecendo e aí fomos reunir com a produção mais concreta. E aí quem vai ser a primeira pessoa que vai vir no nosso podcast? Tem que ser alguém muito importante. Oh! Alguém importante. Alguém que faça sentido também para a gente, para a nossa trajetória. Porque é um projeto. A Solaris, ela surgiu do grupo do Tarkovsky. Somos nós. Nós seis. Mas os meninos que estão ali nos bastidores. Então, nós somos o grupo do Tarkovsky. Depois viramos a Solaris e agora somos também o Finset. Só para explicar, porque a gente fez um trabalho sobre o Tarkovsky. Foi o que fez a gente se unir. Ótimo! E são o Tarkovsky que uniu as pessoas? O Tarkovsky que nos uniu. E aí pensamos sobre isso. Tinha que ser alguém que fazia sentido para a gente também nessa nossa trajetória. Então, estamos muito honrados. Muito graças por você ter vindo conversar com a gente sobre crítica, sobre isso no clube. Tenho certeza que as pessoas vão amar. Acho que a entrada... Para muita gente que estuda cinema, a galera que está lá na universidade, é a crítica. É, de algum modo, ler crítica e querer escrever sobre isso. Essa é a porta de entrada. Então, é sobre isso que nós estamos aqui também, para levar esse conhecimento. Então, muito obrigada por vir aqui no nosso humilde podcast. Então, eu posso dar duas informações de primeira mão? Com certeza. Então, é assim. Pela Associação de Cristas, vamos fazer agora em junho ou em agosto um seminário sobre crítica cinematográfica. Vamos convidar pessoas que escrevem sobre cinema aqui em Belém, inclusive influenciadoras. Pessoas de quem fala sobre cinema. Vamos discutir a importância da crítica cinematográfica. Na contramão de que todo mundo quer, que é falar mal da crítica cinematográfica, vamos falar sobre a crítica cinematográfica, que eu acho que é muito importante. Eu acho que não tem como contar a história do cinema sem contar a história da crítica cinematográfica. Alguns podem questionar isso, enfim, achar que estraga prazer. Não vejo dessa forma, não. Uma coisa muito bem elaborada e tem críticos extraordinários, como André Bazan, que eu ainda acho que é o maior de todos. E eu gosto muito desse exemplo, porque eu acho que eu falei para vocês na época, uma crítica que ele fez sobre o ladrão de bicicleta, tem mais ou menos 18 páginas. sete páginas, ele ainda não começou a falar do filme. Ele está elaborando, ele está elaborando, ele está elaborando uma reflexão. Então, assim, se você não tem paciência para isso, então o problema não é dele, do Bazan. Ele está tentando dizer, olha, sete páginas, ele está introduzindo, depois vem lá na bicicleta. Eu acho isso fundamental. Essa é a primeira ação que vai acontecer agora em junho ou em agosto. E a segunda ação, que vocês já são convidados, é que eu vou pegar todos os possíveis trabalhos acadêmicos, de TCC a doutorado, vou fazer uma espécie de fórum de cinema e pesquisa, em novembro, na Casa das Artes, pelo SEC. O que eu quero fazer? Eu quero, na medida do possível, convidar todo mundo que fez no TCC alguma coisa sobre cinema e ela apresentar lá. Apresentar. Porque não adianta ficar no limite acadêmico. Não adianta. Vocês devem ter pesquisado na época do Google Acadêmico, por exemplo, porque tem gente que escreve sobre cinema. É uma loucura. Todo mundo fala de influenciador, de TikTok, ótimo, mas tem gente que está elaborando outro processo. Então, a nível de Belém, eu quero fazer isso uma semana inteira. Recentemente, agora, a Raíssa Barbosa, até fui, ela me convidou, até ajudei ela um pouquinho. Ela fez um mestrado sobre o que ela chamou de circuito pornô de Belém. O que eu falei para ela é que não teve circuito pornô, mas ela entendeu que tinha, então o trabalho dela não é meu. Não era um circuito pornô, eram cinemas que exibiam filmes pornôs nos anos 80 por uma série de fatores que não cabe dizer aqui. O trabalho dela ficou excelente e ela vai apresentar esse trabalho agora. Ela não vai apresentar agora no SEC, lá comigo, porque ela está terminando os últimos ajustes. Você sabe como é que é, né? Quando estiver tudo pronto, eu quero que ela fale isso para todo mundo, porque ela falou dentro da universidade, ali para poucas pessoas. Então, esses trabalhos, às vezes, são feitos, dá um trabalho danado, vocês sabem disso, eu também sei. Aí vai para uma prateleira. Poxa, não. Não vai para a prateleira, não. A gente tem que botar para fora. As pessoas têm acesso. Então, enfim, provavelmente, outubro e novembro vai ter essa semana. Inicialmente, estou chamando de cinema e pesquisa, mas pode mudar o nome até lá. Então, vocês já são convidados. Está gravado, hein? O grupo Tarkovsky já pode ir lá. Mas por que acabou o grupo? Não, virou Solaris. Só se formalizou. Está ótimo. É maravilha. Então, vamos lá. De repente, vocês podem participar, sim. Mas eu falo mais depois. Mas muito obrigado, queria agradecer. É uma honra estar aqui. Vocês foram ótimos alunos todos. Foram sim. E eu adoro estar nesse processo de aprender alguma coisa. E certamente aprendi muita coisa com vocês hoje também. Obrigado. Tá bom? Valeu. É isso. Muito obrigado por ter participado. A gente está muito honrado de te receber nesse primeiro episódio, assim. É especial para todo mundo aqui. E é isso. Agora, falando com o pessoal que está ouvindo. Sigam o podcast em todas as redes sociais. Finset no TikTok, no Instagram. Acho que na altura que já saiu esse vídeo no YouTube, já deve estar no Spotify também. Só lembrando que a Solar está com dois projetos de curta-metragem, que é o Fotógrafo de Família, da Denise, e o Ladrão, que é dirigido por mim. Fiquem ligados nas redes sociais da Solar para saber dos próximos passos do filme. E é isso, gente. Muito obrigada. 27. Vocês todos são ótimos para falar. Vocês podem ser. Ótimo, né? Você achou? Estava todo mundo muito nervoso aqui. Estava segundo de folga. Olha aí. Todo mundo fica nervoso. Todo mundo estava muito nervoso. Vai tirar uma foto. Vocês falavam muito bem. Ótimo. Ele sempre calma. Quando eu queria...